novamente para vocês 3979 peru 9718 cachorro 4284 touro 4262 leão 2127 carneiro porco e macaco aí rio confirmado look 9443 cavalo 6842 também cavalo 7624 cabra 6435 cobra jacaré aí no quinto fechando com avestruz e burro meu palpite para loteria federal do brasil cavalo na 1944 e na 2243 elefante somente na 5248 dupla e o passe aí 11 com 12 no terninho terno básico seguido 11 12 e 13 esses são meus palpites para loteria federal de hoje tá então tá aí federal de hoje esses são os meus palpites os atrasados da federal leão com 273 dias seguido de burro e borboleta depois cobra, peru e pavão de primeiro ao quinto touro, camelo, peru, jacaré e coelho tá? esses aí são os atrasados da loteria federal de primeiro e de primeiro ao quinto os dois últimos números da loteria federal do brasil de sábado nós tivemos aí águia, cavalo, elefante, porco e cobra tá? na de quarta-feira do dia 18 macaco, borboleta, avestruz macaco novamente e a águia correto? então, esses aí são os dois últimos números da federal a cruz do dia de hoje 1470 1470 aí são as informações da cruz do dia de hoje ok? então é isso meu palpite tá aí pra vocês cavalo e elefante vamos ver se dá bom agora deu bom na dupla de grupo aí touro com carneiro fechei a quadra do touro e não fechei a quadra do carneiro eu imaginava que touro virinha no primeiro prêmio mas tá bom já deu a dupla aí já deu pra salvar então um abraço pra todos boa sorte aí pra loteria federal do brasil com cautela tá? loteria federal é difícil então com bastante cautela nessa federal de hoje abraços obrigado a todos e parabéns pra quem seguiu dupla de grupo aí na PTV abraços fui